Bem, agora eu já vi que é direto já, né? Não vai ter muita conversa. Vamos lá. Nossa, a galera tá ali com limpeza, hein? Ah, isso de novo? Vou por baixo pra poder aumentar a vida. Ah, agora sim, boa. Ah, isso é muito fácil. Ah! O que está aqui? Oh! Ah! Bom! Vou precisar! O que é isso? Eu tenho o direito! Eu tenho o direito! Cuidado, homens! Você está ok? Estou holding it! Estou a bit farther! Claro, desculpe, mas agora eu não tenho tempo, deixa eu passar pra ver a mensagem. Ok? Vamos, vamos. Ah, estou chegando nele. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, 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 desculpe. O que é isso? Isso! Lado! Aí! Bomba! Não! 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 Tchau! Tchau! Está Davi, olha aí! Meu Deus! O que está acontecendo? Ele está caindo! Criar! Data analysis complete. Here it comes. Overcome. Never give up! Trust your instincts! No! No! Nothing's in my top. No! You can't do anything. I can't buy it on my laser. No! What's going on? He's running away. Say, don't worry. I need it. What's going on? I don't know! I need to kill you. O que é isso? 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 Não dê em um. É só sua instância. Não dê em um instante. Não dê em um instante. Não dê em um instante. Não! Quantas vezes eu não vou ter que morrer para os caras? Eu tenho que dobrar a habilidade. Estrela! 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 Ficou em uma vista. Ficou em uma vista. A situação de boa. Vamos. Não há nada de descanso! Apenas seus instintos! Vamos! 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 Ah, finalmente consegui! I'll go it alone from here! Fox! I'll have to come! I've been waiting for you, Star Fox! You know that I control the galaxy! I think we've got a possibility to happen! It's foolish to come against me! You will die, just like your father! Let's get ready! It's now! Thank you, Sheldon! Let's go! Não faz que a diferença para a paz. Não faz que a diferença para a paz. Não faz que a diferença para a paz. Estou esperando por você, Star Fox. Você sabe que eu controlo a galáxia. Não faz que a diferença para a paz. Você vai morrer, apenas como seu pai. Vamos se munir aqui de arma para poder enfrentar ele. Não faz que a diferença para a paz. Não faz que 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 a paz. Vamos ao freio. Não faz que a paz. 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 Eu não tenho mais bombo. Eu não tenho mais bombo. Eu tenho mais bombo. Eu não 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 tenho mais bombo. Amém. Amém. O legal do emulador é que até na tela touch aparece o horário, né? Aparece o horário e a bateria, a carga da bateria do dispositivo. Pena que esse emulador não teve mais nem uma atualização, né? Porque realmente, como eu comentei no vídeo anterior, né? Ele realmente tem a cara do dispositivo móvel, né? Justamente por ser portátil, né? Vamos ver, esperar o desenvolvedor ver se ele segue tocando o projeto, né? Ou então alguém que esteja disposto a continuar o projeto. A CIDADE NO BRASIL Um jogo também muito pedido. Na verdade, não pedido não, né? O pessoal gostaria de jogar o Luigi's Mansion, né? Mas, infelizmente, o emulador trava o jogo de uma forma assim que não tem como jogar, né? Fica in-game, injogável. Aí está, fim de jogo. Um grande abraço, uma excelente semana e, de coração, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, tchau! Obrigado.